Bom, vai acontecer aqui no município de Rio de Moura 5K na balada com o DJ. Enfim, o que é isso? O que significa 5K? A gente vai conversar com o Hélio Moura, que é organizador, que vai explicar para você que está em casa. Porém, a gente também está aqui no local onde vai acontecer toda a concentração e a largada também desse 5K. Hélio, quando se fala em 5K na balada com o DJ, as pessoas ficam se perguntando o que é isso realmente. Então, Mário, primeiramente agradecer a vocês, do Rolinho Notícias, você, a Gislaine, o Max, a Sônia, que está sempre dando a oportunidade para a gente falar da nossa modalidade de atletismo, principalmente na corrida de rua. Então, o 5K é nada mais ou menos do que o 5KM de corrida aqui, o Mário, que eu estava falando. Essas competições acontecem no Brasil e fora, onde tem um DJ que toca no local e tem a competição acontecendo. Aí não colamos de fora, o que é bom a gente pode colar e trazer para a nossa cidade e botar para a galera, principalmente para a galera do esporte. E esse momento é aqui amanhã, a partir das 19h, a largada aqui no centro, é, como eu falei, a partir das 19h. O pessoal está todo concentrando nessa largada das 19h. E o DJ vai estar aqui já com a tenda montada, toda a iluminação, tocando as músicas do momento, as músicas antigas. Então, vai ser um evento diferenciado na nossa cidade de Rolinho Notícias, que nunca teve aqui no estado de Rondônia. Por isso, Lama do Samba, vai ter mais de 50 atletas do estado de Rondônia já inscritos aí, toda a região do estado de Rondônia, os atletas da elite, os atletas amadores, os atletas que correm por inclusão, pela saúde, pela dedicação. Então, vai ser um trem diferenciado aqui, o Mário I. Pessoal correndo, tem a categoria da molecadinha também, até 11 anos, de 12 a 14. Tem a elite principal, que é o pessoal que treina para resultado. E tem os veteraninhos ali, os velhinhos, que nem a gente, a partir dos 40 anos. E dos 50 para cima também, masculino e feminino, com premiação em dinheiro, mais de R$ 2.000 para a elite principal e prêmios para as outras categorias. A concentração, eu falei, é aqui na praça, do Orvalinho de Oliveira. Com certeza, aqui na praça mesmo. Quem não for correr, vem para cá, vem assistir a gente aqui. Vai ser um DJ de Cacuau, DJ Tchoke, que fala, conhecido lá, DJ Tchoke. A News Vicente nas redes sociais, no Instagram, no Facebook. Mas é um DJ bem conhecido na região ali, que já tocou com aqueles DJs antigos da cidade de Cacuau, na época do Refúgio Nuclear, essas coisas. Então, o menino que está no auge aí, está num momento aí, vai estar divertindo com a galera. Então, você, nosso convidado, vocês também estão convidados para vir aqui fazer essa matéria bacana, filmar a galera aqui, dançando com a gente aqui, brincando, divertindo. Pode chegar para cá, o pessoal vai correr e vocês vão estar também torcendo para aqueles atletas, aqueles pessoal que, como eu falei, não só a elite, aqueles que torcem para os seus estudados, talvez que estão curando uma saúde, uma depressão. E procura o esporte, que o esporte hoje é melhor você investir em esporte do que você investir em farmácia. Então, é um investimento saudável, é um investimento para o seu próprio corpo. Então, por isso que a gente está sempre promovendo esses eventos de corrida de rua. E, novamente, agradecer a vocês por estar sempre abrilhantando e mostrando o nosso trabalho em prol do esporte rolimorense. Hélio, o percurso, também que é uma curiosidade, a largada é aqui, mas qual será o percurso, as ruas que serão feitas essa corrida? Então, Mário, larga aqui mesmo de frente, chega aqui, contorna aqui no antigo branqueário, contorna e volta para Norte-Sul, pega Norte-Sul até finalizar o canteiro em frente ao NIR. Aí ele volta às esquerdas, entra na Norte-Sul de volta e chega aqui em frente no Redondinho e entra aqui na praça. Vão dar 4 quilômetros e 970 mais ou menos. Faltar uns metrinhos para os 5K aí, mas é dentro do combinado, 5K na balada, mas vai faltar uns metrinhos ali. Mas o pessoal que está preparado aí para eles, 30 metros a mais ou a menos, eles não fazem a diferença não.